Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez vamos falar de bonde do Gato Preto. O cantor acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer um desabafo. Onde ele meio que foi humilhado ali na cidade de Desterro, no interior da Paraíba. Ele ia se apresentar aí no João Pedro, onde algumas pessoas ali que supostamente trabalham na prefeitura acabou falando algumas coisas que machucam não só o cantor, mas também os seus fãs e seguidores. E aí ele acabou falando diversas coisas que eu vou mostrar já já para vocês. Mas vendo esse caso aí de bonde do Gato Preto, me faz refletir diversas coisas. E faz eu lembrar de um vídeo que eu trouxe anteriormente aqui, falando sobre Dois de Valdantas. Como vocês sabem, bonde do Gato Preto, hoje na minha concepção, ele se tornou um dos maiores cantores de Arrochadeira. E sempre que eu falo assim, bonde do Gato Preto levou a questão do remix aí a outro patamar. Tanto ele como o Bill do Pizeiro. Embora ele faz esses remix com algumas músicas de funk, ele sofre algumas críticas. Mas é aquilo que eu falei, eu acho que a nossa cultura hoje está bastante diversificada. E tem músicas aí para todo gosto. O que eu falo constantemente, quem conversa comigo sabe que eu acho que tudo começa pela base do respeito. Quando você respeita o próximo, as coisas sempre vão dar certo. Isso que aconteceu com bonde do Gato Preto aqui, foi uma tremenda falta de respeito. E esse áudio vazado aqui, dessa pessoa que falou isso sobre o cantor, deveria vir a público para pedir desculpa. Porque isso não é coisa que se faça. Eu acredito que bonde do Gato Preto, nesse momento, ele deve estar se sentindo muito triste com essa situação. Até eu mesmo, quando eu vi o áudio, eu fiquei bastante revoltado. E aquilo que eu falo do bonde do Gato Preto, você não liga para essas críticas. Que embora tenha essa minoria que não gostam do seu trabalho, eu acho que a maioria do público gosta. Você não está no lugar que está hoje porque você canta essas músicas. Você está no lugar que você está hoje porque Deus lhe escolheu para você estar representando boa parte do seu público. E aqui eu vou ler para vocês o que foi que o bonde do Gato Preto falou para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Porque vem repercutindo demais. E aqui ele falou bem assim. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o áudio que vazou aí do Poder Preto. E aí o público lá falando do bonde do Gato Preto. A gente fez um contato, já está todo fechado para esse ano. Agora as bandas, aí. Olha, a gente vai ter... Então vamos para as bandas. Tem uma banda que eu, particularmente, eu detesto. Não vou mentir. Mas, como já é praxe em desterro, a gente tem alguma coisa. No domingo, para essas pessoas jovens, 17, 18, 20 anos, que adoram... A gente contratou uma banda chamada Bondo do Gato Preto. Eu acho que alguém... Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, esse áudio aí foi humilhante. Olha só as palavras que esse cara usou assim, tratando de bonde do Gato Preto. Cara, eu acho assim, não é porque você está no poder, você está com o microfone, que você tem que usar certas palavras. Muitas das vezes, pelo fato de você não gostar, e quando você usa a palavra... Você usa a palavra respeito, tudo se torna melhor. Eu acredito aí que Bondo do Gato Preto já tinha feito o orçamento certinho desse show. E, com certeza, tinha... Tem, tinha não. Tem famílias que trabalham ali com ele e que precisaria, sim, desse dinheiro. Não é porque você não gosta que você tem o direito de ir lá e de respeitar. Seja ele Bondo do Gato Preto, seja ele Wesley Safadão, seja ele Sande Avião, seja inúmeros cantores de funk. Porque eu acho que é assim, velho. Eu acho que a música em si é cultura, cara. E todo... Se está fazendo sucesso é porque tem alguém que gosta. Mesmo que você não goste, mesmo que você ache ruim. Mas tem gente que gosta. Eu mesmo, particularmente. Ah, eu não gosto de samba, velho. Eu não gosto de samba, já deixei isso bem claro. Mas, mesmo assim, ninguém nunca viu eu chegar em qualquer lugar e estar escoambando o samba. Eu respeito quem gosta. Porque não é um estilo de música que eu cresci ouvindo. Mas, Bondo do Gato Preto, particularmente, eu curto pra caramba. E, mesmo assim, se eu não curtisse, eu não utilizaria dessas palavras assim pra menosprezar o artista. Porque isso aqui, cara, causa um desconforto e deixa o cara com a baixa estima. Mas eu espero que Bondo do Gato Preto aí não tenha se abalado com essas palavras aqui. Porque, com certeza, é pessoa mal amada que falou isso aí que deve estar com inveja do cara, velho. Isso que acontece. Mas, enfim, rapaziada, o que é que vocês acharam aí dessas palavras aqui? Não sei se esse cara é prefeito ou secretário. Eu só sei que ele pode ser o que for. Mas, de respeito aí, ele não tem. E outra, se eu morasse nessa cidade aí, meu voto, ele não ia ter mais nunca. Porque tá com cara de politicagem aí. Mas, enfim, rapaziada, deixa que baixe o comentário. O que é que vocês acharam disso? Porque o seu comentário, ele é super importante. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau! Tchau!